Se perder trabalho, se perder trabalho E não ficar quebrado, será que vou estar a mão? Se não que tem minha voz, para não ficar calado Será que vou estar a mão? Se não que tem minha voz, sem a popularidade E tu e a sãs largar Comecei a saber se podem contar com a opa Nunca vou estranhar o que é com o que é saber Se existe amor, está bem burra Olha as minhas mães Olha as minhas mães Não sonhos, às vezes, é difícil se enredar a noite É bom, amor, é bem para ficar ali Vou saber se sentir seguro para o resto da minha vida Oh, fala que pode ser amor Tudo está no capa Consegui, és lindo, já me entregar Se perder trabalho, nunca quebrou Será que vou estar a mão? Olá, meus manos e minhas manas Deixa-me acabar com o meu milho Yeah Yeah E aí E aí E aí Escutem essa música Não sei Vamos ouvir? Música Nicola, quer o que? Você quer o que? Goloso Hum? Não quer milho? Vai para canavial Hum? Hum? Canavial está cheio de milho E para menos, deixa eu terminar comendo milho Depois vou dar mais duas dicas E tu vê pessoa está entrar só sair Entrar só sair, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite Porra Você quer milho? Ó pequena limpa Você é galinha para comer milho Hum? Ouve essa música, é? Johnny Ramos Hum? Sabe mais do que orgasmo Melhor que orgasmo Hum? 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 Estão ouvindo? 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 diz, nenhum olá diz faz assim eu não respondo, mesmo família não respondo mesmo família manda esses mamas assim eu vejo só tiro visto, eu não sei o que significa aquilo não eu sou do planeta terra agora quem está no Júpiter Saturno, Neputano, Plutão Neptuno, né? Neptuno, Plutão agora já é problema dele agora volta para que volte para a terra depois para a gente falar como ser humano já, manos, prestem atenção nessa música, já? já? é uma grande mensagem já? essa aí Johnny Ramos eu adoro Johnny Ramos oi, são isso é verdade agora agora para para aqui você está ouvindo? se você acredita em você mesma, você próprio você alcança todas as coisas você tem que ter fé ter crença em você as vidas as coisas, né? neste mundo tem altos e baixos nada imagina, mano que nem cagar nem cagar é fácil tchê você que está querendo vida fácil vida fácil só tem vagabundo quer dizer, nem tem ver porque recebe bala no rabo é? manas imagina que nem cagar é? é fácil você vai lá você vai lá você vai lá você vai lá espremer ou não está arrancar se você comer goiaba já he 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 se você comer goiaba crua que? rabo rachou você olá, boa tarde já, miss olá rabo racha rabo racha então, vida manas eu sei que há pessoas que por vezes as coisas quando não estão dando certo elas desanimam elas começam já arranjar outros meios perdem esperança perdem fé perdem credibilidade como isso daí crença não é? nas xenas mas manos o que eu tenho a vos dizer é que a vida é? não é fácil a partir do momento que Eva picou Adão é? porque Adão foi trabalhar Adão foi trabalhar Eva não tinha nada para fazer é? é Adão disse assim Eva cheia pequena eu estou a sair cheia essa manhã você está no facebook e já Eva ah não então eu estou por foto nova é? cheia pequena cheia eu estou a sair vê se você faz alguma coisa em casa ah depois vou fazer tem que pôr primeiro tem que checar uns vídeos no instagram depois o que? então Eva não tinha nada para fazer enquanto Adão foi trabalhar vergamola hum? Eva estava em casa sem fazer nada não tinha peruca para pôr manicure para fazer não tinha nada prato para lavar nem nada então Eva pecou hum? andou lá na fofoca no grupo das mães fofoqueiras das vizinhas fofoqueiras hum? então ela pecou e depois Adão também foi atrás dela também porque amor da mulher e vocês sabem o que é que diz o livro de Gênesis? quando Gênesis depois o que é que Deus disse? Deus a maldiçou hum? ele disse para Adão é? no suor do teu rosto comerás o teu pão entenderam? o que isso quer dizer? no suor do teu rosto comerás o teu pão então vida não é fácil vida não é fácil vida não é fácil vida não é fácil é você tem que esforçar você tem que é? como a gente diz to commit você tem que empenhar-se senão você está tramado nada vem de bandeja a única coisa que vem vem ao teu encontro de bandeja é morte é a única coisa que vem de bandeja você nem pede você pode correr tá fugir morte tá atrás de você só caminha caminha bocabe morte tá atrás é a única coisa desse planeta que cai você na mão de borla é morte então sacrifique batalhe esforce persista mas não desista persista insista mas nunca desista porque aquele que desiste é fraco se você está criando tudo de bom rápido não você tem que lutar para ter e quando aquilo chegar na tua mão você vai dizer não finalmente e você vai valorizar e muitas das vezes nessa tua jornada nesse teu campeonato nessa tua batalha pela conquista numa batalha que você trava em que você trava e que espera triunfar um dia alcançar os seus objetivos existem pessoas desmotivadoras desencorajadoras português pessoas que tiram você motivação pessoa que enquanto você está que poxa estou querendo candidatar para aquela vaga xe a pequena boa de gente já meteu currículo já não sei o que se você está você não tem xe a pequena você também está pedindo inglês também está pedindo sabe inglês são pessoas que estão vindo tirar você motivação existem pessoas que desencorajam você não é pessoa estranha a ver você recebe mais apoio de pessoa estranha do que pessoa mesmo de casa é amigos familiares parceiros é parceiro nesse caso ou parceira às vezes você as pessoas que te drenam energia as pessoas que te drenam energia que te sugam energia as pessoas que contaminam a tua aura com energia negativa com vibe negativo sabe o que? são pessoas mais próximas de você eu conheço eu conheço pessoas que são por exemplo são cantoras mas indivíduos não é o parceiro daquela pessoa a parceira daquela pessoa não apoia não apoia ainda vem essa coisa está na alguma coisa essa está na alguma coisa quer dizer você está tentando fazer algo a pessoa está te drenar energia a pessoa está contaminar a tua mente boa tarde mano africano pessoa está tudo bem a pessoa está contaminar a tua mente mano é por isso que eu disse nos meus vídeos anteriores que nós devemos saber procurar desculpem nós devemos escolher bem os nossos amigos as nossas companhias as pessoas com as quais nós passamos os nossos tempos porque as vezes você está quer crescer você está quer crescer você não cresce você sabia que aqui na inglaterra tem africanos tem imanos que estão aqui a bueda mas não fala inglês sabe porquê companhia é você está querendo aprender inglês está na comunidade de quem só fala português e só fala português mesmo nunca fala inglês esquece quando precisa de por exemplo recebe uma carta esse guia de inglaterra tem abuso você recebe uma carta você tem que ler agora você tem que chamar advogado chamar não sei que lá para ir traduzir para você ler para você explicar porque você não tem não faz a mínima ideia é é tia não está falando inglês para você aqui não precisa trabalhar português pode falar português não sabe inglês pode falar português está aqui você tem que chamar tem que pagar pessoa 20 libras companhias mana às vezes você está aqui quer ter amiga mana cuidado eu sei que muitas pessoas gostam muito de culto como se dizem você gosta muito da assembleia assembleia dos ratos às vezes você está com uma pessoa passar 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 tempo mano eu já conheci pessoas que você passa o dia todo com a pessoa você não aprende nada você passa o dia todo quer dizer você está para desaprender do que para aprender você está para desaprender você está para regredir do que para progredir você está você está você está retroceder você não está avançando você está andando para atrás você nunca viu essa pessoa quando você por exemplo é uma pessoa inteligente começa a falar boas coisas você depois começa a lidar com esses gays que falam vai comer cocó vai comer bufo vai para não sei que lá cona de não sei que lá não sei que lá você não vê que depois de um tempo você também fica assim é olha blaze trovada boas o que é boas é você anda para trás acredita mano assim como nós é nós não né pessoas vão para ginásio para malhar corpo para ficar bem chique faz não sei que faz treino faz não sei que lá para corpo desenvolver ficar fibrado não sei que lá não sei que lá é como também aqui também anda para frente ou anda para trás é é é é entender é porque você as companhias você se quiser crescer ajude pessoa é que tenha um nível é é junte-se a pessoa junta-se né a pessoa ou as pessoas que tenham é ou que tenha aqui para cima aqui para cima aqui para cima aqui para cima é agora você está andando porque você está vendo mulher rabo gordo não sei que lá homem fofo mas abre boca nada baixo olho baixo aqui baixo orelha assim para baixo apareceu orelha de cão é então para baixo tudo para baixo pensamento para baixo tudo para baixo lixo você não cresce você não cresce é manas a melhor universidade que existe é aquela que a gente fala universidade da vida escola da vida é a melhor escola do planeta enquanto a pessoa está aqui à procura de licenciatura mestrado porque está para universidade mano nós já estamos numa universidade já estamos numa universidade gente não paga propina gente está cheio de professor gente está cheio de professor é de casa você está cheio de professor você sabia que você sabia que os primeiros professores que nós temos na vida são os nossos pais é vocês sabiam é os nossos pais são os nossos primeiros professores primeiros professores essa escola a gente não toma diploma é mas fica aqui para o resto da vida fica aqui para o resto da vida porque está formando o caráter é está entendendo é senão está tramado agora você desde tua casa você está prendendo lixo papá fala lixo mamá fala lixo avó fala lixo tio fala lixo primo fala lixo família fala lixo você está crente tua mente está lixo então você quando sai lá fora melhor começar a procurar pessoa que fale alguma coisa boa para apagar aquele lixo varrer aquele lixo que você tem que você aprender que você acumular na tua cabeça e começar a meter coisa boa nada você fala lixo em casa sai para fora lixo vá para intendente lixo você anda um facebook lixo você anda instagram lixo todo lugar lixo você está você no seu jojô jojô com dois pés mano há coisas que gente aprende dia a dia que universidade jamais te ensina é por isso que temos uma áfrica atrasada boa de gajo exibe licenciatura mestrado doutoramento h que disse é eu eu tenho para brasil para fazer que é para me tornar mestre você tem que ir até brasil para virar mestre é é não tem mestre abade abade não é mestre é não tem chivu aquele de trindade também não é mestre agora você está até brasil para virar mestre está até portugal para virar mestre abade 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 de a capa esse não é mestre mais esse de trindade que gente se desmanga fruteira a noite vai trepar cortar ramo parece tão firme também é mestre manos há coisas que universidade não ensinam é ponham isso aqui manos chegaram o dia que vocês não terão pessoas ou pessoas para vos dar dica é é você anda para em portugal para virar engenheiro rapaz boy desse engenho que está lá em santo mer boy de tripiche que está lá em santo mer você quer virar engenheiro é rapaz vai começando a pisar cana lá está cheio de engenho cheio você quer virar engenheiro operador de engenho que está lá em santo mer cheio grandes engenheiros agora manos eu conheci indivíduos sem licenciatura sem diploma que fazem coisas fizeram coisas que todos esses nossos manos africanos que estão na política que são presidentes que são primeiros ministros são raios partas que ficam a exibir mestrado doutoramento ele é licenciado em direito licenciado em esquerdo ele é licenciado em direito em esquerdo não faz nunca fiz e jamais fará então manos é assim às vezes vocês tem pessoas acredite eu estou a vos dizer eu já vi eu sou muito eu sou muito mais velho do que muitos de vocês que andam por aí tá entender manos eu já vi muita coisa é muitas muita coisa esses olhos que estão que a terra me comer já viram eles esses olhos já viram muitas coisas então saibam escolher as vossas amizades é bom a gente brincar um bocadinho foque naquilo que você quer ser foque quando alguém te der uma dica mano acate ou medite medite sobre aquilo naquilo pense naquilo quando alguém chama você dá conselho listen up deixa eu dizer uma coisa para todos meus manos e minhas manos por vezes sobretudo nós africanos concretamente especialmente em particular os xantumenses quando alguém nos dá conselho a gente diz que está tomando conta da vida de gente entenderam quando alguém chama dá conselho cuidado não sei o que é porque a gente está com inveja é porque não sei o que mas nada mas não acredita e acredita que conselho se alguém está te dando conselho é alguém que quer teu bem está preocupado contigo hoje em dia pessoas tornaram tão más tão vis tão desprezíveis que elas veem você mesmo aí morrer elas veem você aí morrer elas deixam você morrer porque elas querem beber café no teu nojo jogar bisco a sessenta em um entenderam? Olá Mano Santos Menezes está tudo bem e contigo é? sim elas veem você a morrer pessoa não dá você conselho e a vez você fica ah porque não está a tomar conta da minha vida a gente fala não deixa ela e ainda começa a falar atrás então quando alguém te exorta dá uma dica mesmo mulher eu já dei muitas dicas para ajudar nossas manas santomenses elas ainda passaram a dizer que eu falo mal das mulheres eu dei mais do que quinhentas dicas para mulheres de santo meio príncipe mais do que quinhentas dicas elas passaram a dizer que eu falo mal das mulheres e quando as fotos ou vídeos de mulheres santomenses começaram a chover no facebook a fazer sexo chupar não sei o que nenhum santomense condenou aquilo fez um direto só Odair da Costa Odair da Costa que fez direto criticou aqueles homens fez não sei o que não sei o que não sei o que compartilhar até mulher a partilhar vídeo pornográfico de outra mulher como coisa que ela como coisa que ela não fizesse sexo como se ela não fizesse sexo tá entender é as vezes você dá a pessoa dica para abrir a pessoa os olhos para alertar a pessoa a pessoa toma isso como uma coisa má e é por isso que hoje temos uma sociedade tão perturbada uma sociedade tão problemática você tá todos os dias ouvir coisas ruins porque se inverteram e se perderam os valores outrora tínhamos a gente se preocupava com valores hoje em dia valores você vê ladrão hoje em dia é considerado papoite pai grande ladrão bandido burlador que rouba a pessoa rouba a pessoa honesta burla a pessoa honesta mata a pessoa honesta para ter dinheiro para comprar aquele carro fazer aquela casa fazer a cena pessoa ainda vai para ele papoite pai grande homem rico homem tem dinheiro ele não tem dinheiro ele nunca trabalhou andou a burlar burlar a pessoa rouba a pessoa dinheiro fez casa ele é papoite e ele é que é dono de toda mulher na zona ele é que não sei o que porque perderam seus valores está a entender é por isso que vocês devem saber vocês podem não mudar o mundo nós não podemos mudar o mundo mas nós podemos criar o nosso mundo dentro deste mundo entenderam você pode não mudar o mundo mas você pode criar um novo mundo um mundo novo dentro desse mundo um mundo só teu e para os teus simplesmente isso o ser humano é muito complexo é a gente quer focar nas coisas de brincadeiras é de não sei o que os meus vídeos eu faço os meus vídeos como assim apimentando com 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 comédia um bocadinho só para vos distrair é só para vos relaxar mas todos os meus vídeos tem mensagens aí o meu objetivo não é fazer rir a minha mensagem está direta mas só com um termo assim para ver se vocês relaxam porque se eu trancar a cara ficar a falar ninguém vai assistir só vai ficar com medo se eu trancar a cara e ficar zangar ou a falar que é é mas tentem focar nas mensagens é tentem focar nas mensagens vocês dizem amigas 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 manas cuidado amizade é amizade que você diz vale a pena mas a maior parte que está aí não é amizade falsidade ponto com amizade ponto net muito difícil falsidade ponto com você vê você é amiga você se procura tua amiga você sabe da tua amiga você se liga tua amiga você sabe da tua amiga você se visita tua amiga você sabe da tua amiga mas a partir do momento que você não liga tua amiga você também não ouve ela falar da tua amiga você tem uma amiga você liga pra ela ela fala contigo mas ela nunca liga pra você ou ao invés você quando manda mensagem ela começa a dizer eu tive pra mandar você mensagem eu tive a esperar você também você também não me mandou você também não me mandou quer dizer é essa amiga que nunca procura quer ser procurada aquele amigo que quer ser procurado mas nunca te procura amizade será ou falsidade amizade ou encosto você deve ter alguma coisa que ela gosta aí você começa a ter um problema vocês discutem um bocadinho bate uma boca tem um atrito cujo é normal já que é normal você não ouvia falar daquela pessoa ela que é mais rancorosa manos cuidado com pessoas que guardam rancor cuidado com pessoas que fazem birras tipo criança cuidado são pessoas perigosas pessoas voláteis tome muito cuidado com isso bom mas anyway eu não sei se alguém tem alguma pergunta eu estou vendo pessoa quer escrever alguém escreveu mal dele mal dele é que mal dele é que eu estou vendo boa de pessoa escrever se mamou mal dele no meus vídeos o que é que é mal dele é nova coisa que demônio arranjou para vocês é antigamente em santo me era secide um tomate não me refoga todos os anos tem uma coisinha nova que demônio traz para vocês não é agora é mal dele mal dele é é esse todo ano tem uma é mal dele agora é mal dele antigamente tinha um tomate não me refoga não sei o que lá oh tá maçada tá maçada olha santo mense santo mense tem cada uma eu vou vos contar eu fui para santo mense eu fui para santo mense eu ouvi as damas estavam falando em que tá falando privado eu disse aquela comigo é uma graça eu disse ela eu disse ele tá falar privado ele tá falando privado ele tá falando privado ele tá falando pra você pra mim não ele tá maçada ele tá falando privado eu disse tá falando privado eu disse agora é mal dele né mal dele mal dele santola tem cada expressão eu vou vos contar santola eu não sei eu não sei quem inventa essas coisas santo mense inventa cada uma tá mandando colme pra fixo tá mandando colme pra fixo eu disse eu disse onde que os homens inventam essa coisa é santo mense inventa cada uma agora é mal dele toda gente eu vi mal dele mal dele mal dele não entendi depois é dói lá xê mal dele eu não entendi que a pessoa escrevesse mal dele mal dele no meu vídeo eu achei que a pessoa tá querendo me zangar ou alguma cena depois vi foto de um familiar meu que tá em Portugal ele pôs foto de foto dele com com seu filho e ele escreveu lá mal dele eu disse eu disse xê afinal esse mal dele coisa toque só é suegue xê mal dele eu disse sentou lá inventa cada uma descobre lá descobre lá dança lá xê eu disse onde que se eu me vamos buscar essa coisa minha mãe não gostava dessa coisa quando eu ficava a falar essas coisinhas que pessoa inventa umas coisas que tinha apanhada na estrada e levava pra casa minha mãe dizia isso aqui isso aqui isso aqui onde você apanha essas coisas deixa lá minha mãe dizia assim é flasquinha flasquinha daquele mambo de bebê vinho não é mal dele eu criei eu criei boi de mambo aí que pessoa fica aqui a usar é pessoa fica aqui a usar nem só quem criou bem-vindo mal dele bombinho mal dele mal dele vocês tem cada uma eu vou vos contar vocês jovens vocês jovens tem cada uma angaja velho não pode andar nessas coisas mal dele deixa eu beber um bocadinho de meu 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 shake yeah então alguém tem alguma pergunta mal dele mal dele bom bom vinho mal dele não é bom shake mal dele é assim que você faz sem que me ensinar coisa de jovem eu não sei coisa de jovens não é assim né então eu fiz um shake eu fiz um shake né só de frutos é então eu meu poxa mal dele mal dele é assim então agora eu já sei é quando quando eu quiser quando eu quiser ser jovem quando eu estiver no meio dos jovens é eu vou pegar mal assim mal dele oh bom shake mal dele mal dele mal dele mal dele mal dele mal dele no meu vídeo mal dele mal dele o que que é mal dele é xii mal agora que eu vou quando você falou disso aqui eu lembrei na realidade aquele aquele nosso mano o flasquinho ele bebeu vinho galo né de galo com elástico depois pegou o vinho e bebeu bom vinho mal dele ai santa barbatana ele é eu 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 espero eu espero que você não vai também né quando você também está na cama com você com vossa mulher você vai lá lima 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 boa mama pá mal dele você não vai dizer isso também você diz é ou você também vai dizer é passa passa mamulado vamos pintar mal dele você também vai dizer isso cuidado é porque você fica tão viciado com o mal dele é chega tudo que você tudo que você não vai dizer mal dele é oh 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 ah bondoshi bondoshi pai disse bondoshi oh oh você marido diz você então pequena gostou é depois depois de uma noite ele perguntou então foi bom oh mal dele porque você já tá tão vici de mal dele com mal dele com mal dele cuidado bom anyway alguém tem alguma pergunta já pensaste em fazer um vídeo com objetivo incentivar as pessoas a apoiar moçambique mano eu já fiz isso meu facebook tá bloqueado são também se denunciaram meu facebook recebi muitas mensagens que iria fazer eu eu é eu criei criei um levantei um fundo não é tô a fazer uma campanha pra angariar fundos pra apoiar moçambique falei no meu vídeo demais preto pra dar dinheiro mão vaca você quer lidar não eu vou falar pra você não fala pra ninguém não aqui eu com você sou eu vou falar baixinho pra eles não ouvirem você quer ser amigo de preto não fala coisa de dinheiro não pra você dar preto dinheiro ele quer ele quer dinheiro fala fala devagar deixa eu ver não tem ninguém aqui não deixa eu fechar a porta espera deixa eu fechar a porta não tem ninguém lá fecha a porta fecha a porta é pra ele não ouvir é assim você quer dar bem com preto não fala coisa de pedir dinheiro não pra apoiar gente que tá doente apoiar gente que sofreu de coisa não fala mal dele é cuidado rapaz é preto com dinheiro dá você dinheiro dá você dinheiro mal dele não fala coisa de dinheiro não rapaz é eu vou contar vocês um segredo mas não conta ninguém não não conta ninguém não vocês 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 recordam daquela doença que que tava em Santo Mê que a gente falou célula de burulho vocês lembram daquela doença de pé é que a gente tava chamando evadisto vocês lembram dessa doença que tava atacando muita gente lá em Santo Mê na altura vocês estão a lembrar é o Daí da Costa fez uma campanha é abriu conta bancária fez entrevista com o Rádio Voz da América é pra pedir apoio nas pessoas pra ajudar fez vídeo o vídeo teve quase 20 mil visualizações hum contactou a farmácia lá em Santo Mê para comprar medicamento e doar medicamento eu fiz campanha pra levantar dinheiro pra todos os manos santumenses pra manos santumenses apoiarem porque são os nossos manos que estavam doentes nossos manos eu não tinha familiar doente mas são meus familiares de qualquer forma porque são os meus manos santolas ó que dali o mal dele epa coisa de um banzé falar que veio aqui na Inglaterra falar que Santo Mê se começou a falar que o daí tá procurando dinheiro pra comer mal dele hum é uns 5 santumenses só deram dinheiro toda a gente andou a falar mal o daí da costa tá procurando dinheiro pra roubar o daí da costa não sei o que lá mal dele então você quer dar bem com o preto não fala coisa de dinheiro não parece coisa que dificuldade não vai bater eles porta problema não vai lhes bater porta parece coisa que eles são deuses eles são deuses mal dele cuidado rapaz mal dele ó coisa também tá pegando já é mas cuidado mano é eu aprendi que neste mundo nós não somos nada aqueles nossos manos de moçambique uns tinham vida já feita num piscar de olhos não tem mais nada é é tá entender não tem mais nada você quer ser amigo santola não pede ele dinheiro dá ele dinheiro dele cerveja ele tá bem mal dele agora pra você me dizer ele dá-me cinco contos é dá-me o que você tiver pra gente apoiar gente que tá doente gente que tá com fome gente que tem problema mão quebrou ele mão quebrou ele isso não é mão dele mal dele não é mão dele tá quebrado eu vou te dizer uma coisa deixa eu te dizer uma coisa G candy você é G você é candy você é chocolate não sei se você safou queimado uma vez é assim mana quem tem bom coração quem tem bom coração olá Jackson Ferreira quem tem bom coração só faz quem tem bom coração só faz você quando faz alguma coisa você não faz com pensamento ruim eu quando quando eu disse que iria fazer campanha que iria fazer campanha pra ajudar eu abri uma conta bancária deixa eu ver se tem esse cartão aqui esse cartão não está aqui eu guardei em outro lugar esse cartão não está aqui quando eu tive esse cartão olha esse é meu cartão esse é meu cartão de banco onde cai o meu salário tudo faço pagamento tudo quando os manos estavam doentes lá em Santo Mê que toda a gente estava amém amém no Facebook que doença credo aleluia Deus 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 qual é Deus quem Deus da cura Deus protege Deus Deus qual é Deus Deus disse põe a mão que eu te ajudo você está esperando eu sair lá do céu com mala diplomática vir trazer dinheiro vir trazer medicamento eu abri essa conta abri só devido isso campanha manos solidários estão no meu Facebook vocês podem ir lá e vir abrir essa conta bancária só para receber dinheiro dos manos e eu tenho na minha agenda aqui quem só que deu dinheiro Cabo Verdeanas deram dinheiro sem perguntar duas vezes agora Santola mão quebrei Santola está vir fazer boa de pergunta esse dinheiro é para quê será que vai entregar tem que entender parece coisa que eles não ficam agora quando a família deles estão doentes quando a família deles estão doentes quando eles estão com problema é que vem com cara de cocovado vem com cara de cocovado com bencu com cara de bencu de período vem falar minha gente apoia mano ajuda agora ajuda outro mão quebrei não é mal dele não mão quebrei porque a gente acha é porque a gente acha que a vida é é só que hoje você tem amanhã você não tem hoje você está bem amanhã não está bem gente precisa nós precisamos é está entendendo nós precisamos um do outro é é agora a pessoa vai dizer esse rapaz está procurando dinheiro para comer esse rapaz está procurando dinheiro para roubar e não sei o que mano eu trabalho eu estou na Europa buedano não é hoje não buedano buedano eu nunca precisei de 5 euros 10 euros 20 euros 100 euros 500 euros 1000 euros de ninguém é agora estou a fazer campanha e eu disse nós todos poderíamos ir para Santo Man quem estiver interessado para a gente doar medicamento tudo eu iria ler apresentar o extrato bancário nada mão quebrei acende assim manos quem tem bom coração quem tem bom coração só faz tá entender ajuda o outro ajude o outro mas hoje em dia caridade é publicidade hoje em dia não existe caridade publicidade pessoa está dar você pessoa está dar você uma banana tem que fazer direto pessoa está dar você shake para você beber tem que fazer direto estamos aqui estamos aqui na casa do mano do mano gerir estamos aqui na casa do mano gerir é para ele é para gerir vem para aqui vem para aqui é para você está magro é para você sair você do quanto é canto olha só para costuleta olha só para costuleta do mano gerir bozade se você passar os dedos aqui na costela parece parece sinfonia mal dele é gente aqui trouxemos banana para ele para o rapaz come está aqui banana gente trouxe um bocadinho banana para você um bocadinho quilo é uns quilos de arroz em leite para você você tem que beber leite você está magro está fazendo direto depois de 15 dias ou um mês depois de um mês eles vão fazer direto outra vez estamos aqui na casa do Jerry para a gente ver se Bansá escondeu ele porque bochecha dele dava para quebrar coco Jerry Jerry vem para aqui ele está com cara redonda agora está com cara redonda rabo saia ele não tinha rabo costela estava Bansá só agora osso já escondeu xê está mal dele rapaz você está bem agora mal docei está fazendo direto isso aqui isso é publicidade isso não é caridade fazer pessoa bem é você e pessoa calado agora agora muitos fazem coisa muitos fazem coisas simplesmente para ganhar likes muitos fazem coisa para serem famosos vocês se recordam vocês não sabem eu sou o santo mestre mais antigo praticamente a fazer direto debate não sei o que não sei o que está a entender eu comecei a fazer uns diretos um baguear deu inicio ele descobriu primeiro que eu no live fazia direto que eu participei de um direto dele que era sobre campanha campanha eleição do do patrícia do evaristo carvalho uma coisa assim mas antes disso quer dizer de fazer direto com temas com não sei o que não sei o que lá eu é que comecei com esse mambo praticamente e de sequência eu tenho muitos vídeos são santo mestre com mais vídeos de direto mais diretos no facebook está a entender então quando eu comecei a fazer direto quando eu comecei a fazer direto o santo mestre andou a chamar vadio vadio bandido não sei o que lá não trabalha não sei o que lá 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 está a entender é mas depois quando começaram a ver boi de mulher eu falei uma vez de sexo no meu vídeo ejaculação precoce o vídeo teve em direto 11 mil visualizações pessoas de Brasil pessoas de todo quanto é canto do Cplp viram vídeo havia seguidores de todos esses países então boi de pessoa começou a dizer porra a mão dele olha aí você deve estar aqui com muita mulher minhas amigas estão só quer ver vídeo do orelha da costa quer ver vídeo do orelha da costa quer ver vídeo do orelha da costa poxa mal dele você deve estar com muita mulher coitadinho de mim se mulher eu estou encalhado bolas está de tamanho desaquente é é aqui aqui é bom dele não é mal dele não aqui é bom dele porque estão a pensar que você quando faz direto é para você ganhar mulher para ganhar fama a pessoa que disse oh daí você é famoso famoso eu sou famoso onde você é famoso você é muito famoso você é figura pública coitadinho de mim figura pública como eu nunca saí em jornal nunca saí em entrevista eu nunca dei entrevista eu nunca dei entrevista nunca fiz não sei o que eu não tenho kumbu nunca ganhei kumbu nunca fiz nenhum espetáculo nunca fiz sou figura pública sou famoso a gente sabe falar famoso cobrado não sei o que famoso agora muita gente hoje em dia faz direto hum manos não tem contra mas uma coisa que eu notei pessoa agora faz direto vê outro outro humano como inimigo agora começava a me zangar que estou a fazer direto depois todos os santumenses também começaram a fazer direto toda a gente a fazer direto mal dele porque estava a pensar que eu fazia e faço direto para ganhar um brui mano e não quer um brui não não quer um brui agora se mano faz direto para ganhar um brui se mana faz direto para ganhar um bró agora mano mal dele como vocês dizem vossa coisa jovens hum é aqui entender muita pessoa hoje em dia faz publicidade publicidade epa o vídeo está a acabar 22 minutos então 22 segundos epa conta qual é a durabilidade do vídeo no instagram é só uma hora não sei ou 30 minutos não sei bom anyway mal dele vou ver se eu entro quando terminar isso depois vou vou pôr esse vídeo no youtube fui até mais tchau 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 Obrigado.